Qualidade total em tudo que faz Qualidade total em tudo que faz O Djalma 17, é o DJ do momento O Leo da 17, é o DJ do momento Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto É cinco sem tirar de dentro Desce jogando a check, os cara do movimento Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto é cinco Sem tirar de dentro Desce jogando a check, os cara do movimento ... ... ... Você tá bom lá, Lipou quentão do cu? E compa no palmo você tá bom lá, Lipou quentão do cu? E lembra input, você tá F comprehension humans... polum performs 12 e 7 Mais na sei la odama do grosso 7 Leia de Dijon Leia de Dijon Leia de Dijon Futa é tensa na sua vida, ouve neguinho do cachê tá pronto aqui na 17 do sol, ouve os safadeiros E como DJ Djalma com o sol, ouve os safadeiros E como era 17 do sol, ouve os safadeiros O Djalma 17, é o DJ do momento, o Leo da 17, é o DJ do momento O Djalma 17, é o DJ do momento, o Leo da 17, é o DJ do momento Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, é cinco sem tirar de dentro Desce jogando a cheque, os cara do movimento Comenta, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, é cinco sem tirar de dentro Desce jogando a cheque, os cara do movimento Comenta, eu boto, 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 Amém.